Música Quer tirar foto do Papai Noel? Quer? Então papai, você pode dar uma voltinha que eu vou cuidar da sua filha, tá? Tá bom, vai lá. Vamos ver se o Papai Noel sei. Papai Noel, Feliz Natal! Feliz Natal! O que você quer ganhar do Papai Noel? Papai Noel, vem! Você foi uma boa menina? Patinho! Que legal! Quando rir para tirar a foto do Papai Noel? Adói isso? O que é isso? O que você tá fazendo aqui no meu horário, você é louco? Dia 18 tá aqui, ó. Sou eu. Tá bom? Dia 18 sou eu. Sou eu, tá bom? Gente, tá aqui, me deu mentira. O que? É o horário que tá acabado. Vai, 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 vai. Você pensa? Não, não é engraçado. Pode vir. Vem. Só quero vir. Ó, por hoje só tem isso aqui. Tá, ó. Fica com os dois, com o corpo e com a cabeça. Depois de na tua cara, você coloca direitinho, tá bom? Só. Valeu. O que você quer ganhar? Um quê? Um quê? Eu não sei o que é isso, mas aqui tem um robôzinho, tá? Peraí, ó. Peraí. Ih. Tá? Tá, eu fiquei aqui de momento, tá bom? Quando que vem, de repente... Achei de horror. Eu não vou me enganar nada. 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 Gostou essa bola? Gostou essa bola? Vai lá pegar então, vai. Vai lá pegar então, vai. O que você vai querer? É isso, trouxa. Ih, o que que é isso? Dois? Olha por quê, olha. É assim o negócio? Qual é meu? Papai Noel, atende ele aqui, ó. Esse, esse. Não, é esse, Papai Noel. Dá presente pra ele, dá presente pra ele. Dá presente pra ele. Esse é pra ele. Vamos ver aqui, Papai Noel. O quebradinho é quebrado, tá bom? Toma aí. Você não quer, tem quem quer. Por que que você não quer? Toma aí. Valeu. Tchau, hein. Vamos dar outro aí, por favor. É dois? O Zé, o El, vai passar um segundo. O seu avô do Zé, o El? O Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé? Que surpresa! Não é o seu. Não é o seu. Olha aqui. Não, é o meu, é o meu. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Papai Noel. É o meu. É o Papai Noel. Olha aqui. Ah, não tô certo. Sim. É uma violência, né? Olha que eu faço pra você, ó. Olha aqui, pessoal. E agora? Olha que bonito. Um pere... Ué. Um só, segura ali. E ele pegou o outro. E aí, olha que bonito. É, olha aqui. Tem扇, né? Tem扇, né? Tem扇. E aí, olha aqui. Tem扇. E aí!